O Paulo Bair levou 20 jogadores lá pra Aracaju, pra Sergipe, contra esse confiança, tá aí, ó. Nós vamos falar dos convocados, depois vamos falar. Ô Charles, se você conseguir ler, mas eu li, se quiser. Ó, vamos lá. Bruno Michel, David, Diego Guerra, Dudu, Erickson, Felipe Souto, Mantuan, Gustavo Henrique, Xuxa, Jean Vitor. John Everson, Lucas Delgado, Marcel, que não tá no BID, não tá no BID, que provavelmente não vai jogar amanhã, mas tá na espera. Marlon, Martinelli, Rafael Pascoal, Tarek, Thiago Reis, Thiaguinho e Cadu Barone, tá? Quando que chegou o Marcel? O Marcel chegou na... que dia que foi a inauguração do hotel? Na segunda. Terça-feira. Chegou na terça-feira, ô Charles. Ah, meu irmão, se ele não jogar amanhã, aí vou te contar uma coisa. Mas não contratou o Léo Franco pra isso? Então, aí vou te contar. Não contratou o Léo Franco pra isso? Aí tem que descer o cacete. Aí tem que chegar e falar a verdade mesmo, porque aí é uma falta de profissionalismo. Se não jogar, tá? Não contratou o Léo Franco pra isso? Se não jogar... Contratou o Léo Franco pra isso. É uma vergonha, hein? Três anos aí no Botafogo, foi pra isso... Quatro dias aí no Botafogo. O Léo Franco foi contratado pra isso, pra agilizar o processo de inscrições e toda a parte jurídica de contratações. E outra coisa, viajou pra quem, então? De deles... De não estar no BID. Não, mas é questão de... Ô Charles... Vamos aguardar até as suas histórias de uso. Se tiver no BID, entra hoje e joga amanhã. Beleza, vamos aguardar até as 18 horas. Vamos lá, ó. Matheus Carvalho não viajou. Tá em transição, tá voltando de contusão. João Diogo. Uma peça importantíssima. Não vai jogar amanhã. Não viajou. Sentiu uma contratura muscular. Então, fez os anos. Não, é sério. Não, não é sério. Vai fazer falta amanhã, Leandro. Também concordo. Não viajou o João Diogo. Agora, opção do treinador. Opção. Morales. Não foi. Matheus Santos. Não foi. Luqueta. Não foi. Martinelli. Martinelli. Não foi. Caio Mota. Não foi. Esses jogadores não foram convocados. Opção do Paulo Baio. Leandro. É, o Baio ainda pode ter esse... Ele chegou, ele fez um jogo, né? Então, ele ainda tem uma justificativa de estar conhecendo o elenco. Diferente do Zago, que foi lá na Curuzu testar o time. Então, o Baio ainda está conhecendo todo o elenco. Claro que ele vai procurar escolher os melhores para vencer esse jogo, mas ele ainda tem aquele direito do iniciante ali de errar em alguma escolha ou outra, de repente não levar um jogador que a gente está esperando para ver. Mas ele ainda está nesse período de transição, né, Charles? É, e na minha opinião é o seguinte, eu acho que o Paulo Baio vai com o Cadu na direita, vai com o Bruno Michel ali no meio como atacante aí de velocidade, cair pelos lados, e com o Dudu pela esquerda. Eu acho que o Thiago Reis vai ficar no banco aí para o segundo tempo aí, quando a espera. Eu acho que o Dudu não começa. É, eu acho que não. O provável Botafogo... Vamos trazer a bola... Primeiro o provável com o Criciúma, vai. Primeiro vamos deixar um suspense aí. Criciúma não, o Criciúma já jogou já com o Paulo Baio. Confiança. Eu vou dar... Você tem que ter confiança com o Botafogo. É verdade. Eu não sei porque eu estou com a cabeça do Criciúma. Não sei por quê. Não sei. Enfim, eu ia falar um negócio aqui, mas não pode. Confiança. Certo. Everton, Carlos Eduardo, Rafael, Adalberto. Mas pode ser o Denis, né? Pode ser o Denis. Então vamos lá. Everton ou o Denis. Everton ou o Denis. Goleiro. Goleiro. Eles estão em dúvida no goleiro, tá, gente? O Botafogo não tem dúvida, não? Goleiro, não. Vai ser o David. É o David. Eu queria o Rafael, hein? O Charles vai ficar bravo. Rapaz, você pegou no pé desse goleiro do Botafogo. Não, mas o Rafael foi bem no último jogo. Desde domingo, Moraes. Ele está a semana inteira, Charles. Vamos esperar o jogo. Vai vir um goleiro? Tomara que ele feche o gol. Aí ele já quer colocar o Pascoal já no amanhã. É, vamos ver. Te falar, o Denis não caiu nas graças aqui do Leandro, não. Não, ainda não. Mas estou torcendo para cair. Vamos lá. O provável confiança, então, né, Moraes? Everton ou o Denis. Carlos Eduardo, Rafael, Adalberto, Raí Lopes. Aí a dúvida ali. Lucas, Gabriel ou Tatavito. Exatamente. O Bágio vai jogar. O Bágio vai jogar. Marquinhos ou Pedro Oliveira, Mateuzinho, Ítalo e o T-Charles, recém-contratado. É. Tem uma dúvida aí. Estão falando que o Charles pode não jogar, mas vai jogar, viu? É 4-3-3 o time do confiança, tá? Vai para o ataque. 4-3-3 aí. Tem um... Lógico que esses três do meia, um é meia. Ou Marquinhos ou Pedro Oliveira. O Bágio também faz essa função, mas como um segundo volante também. Então, tá aí. Ó, vale lembrar. Vale lembrar que é o seguinte. Eu falei aqui, ó. O confiança está numa fase ruim. Que o confiança é um time que não contratou grandes jogadores. Enfim, né? Não tem grandes jogadores conhecidos. Enfim. Mas, mesmo assim, vale lembrar que o Botafogo perdeu para o time do Tarzan, tá? Que é o Floresta aqui, jogando praticamente em casa, né? Em Araraquara. Então, todo cuidado é pouco. Mesmo com o time desconhecido como confiança. É, mas esse jogo do Floresta aí pode pôr metade na conta da diretoria, né? Tirou o jogo do Santa Cruz, levou lá para Araraquara. Não fez uma estrutura para levar a torcida. Isso que é uma tática que não tinha com os águas. Também. Você sabia que tem uma... Vou contar mais uma história aqui hoje. Hoje vai ser a sexta-feira do sexto, mas essa é a primeira história que eu vou contar. Sabe que o Tarzan acabou o filme do Tarzan, sabe por quê? Sabe por quê? Não tem mais filme do Tarzan, cara. Ai, meu pai do céu. É porque o Tarzan perdeu as cordas vocais. E não tem como mais dar o grito mais. Eu fiquei sabendo. E aí ele... Como que era o grito? Ah, eu não tenho esse cacuete, não. Quando chega na sexta-feira... Eu não tenho esse cacuete, não. Vou dizer... Tem o grito da sexta-feira. Quando veja a hora de chegar, as cinco horas da tarde... O grito da sexta-feira. Quer que coloque aquele grito? Aquele grito que todo mundo sabe. Está no meio do banco, vai colocar o WhatsApp e faz aquele gemido, gemidão. Não pode, né, Charles? Mas, enfim... Então, está aí o Tarzan. Provável Botafogo, Charles. Aí, ó. Um abraço para o Samuel Bento. Ô, Samuca! Para você ir no Santander, você não estava? É uma comédia, hein? Ele com aquela farda lá... Você viu? Que clope de sol... Você fica do lado dele e parece que ele vai te prender. É, meu Deus! É... Um abraço para o Grupo do Nação, o Grupo Família Botafogo. Vamos lá com o Provável Botafogo. É, todo mundo. O Beto! Ele adora você, ele adora o Zanete. Certo. Gente, tudo de gente boa. Tudo de gente boa. Eu gosto de todos, pô. Deu. Provável Botafogo. Vamos lá. Olha aí, gente. Eu vou devagarzinho. É provável, tá? Provável. Está no bid, Marcelo? Então, o Marcelo vai jogar, mano. Agora, beleza. Eu acho, tá? Beleza. Tá valendo a pena o Léo Franco agora lá. Aí, ó. Léo Franco, beleza. Olha que legal. Está trabalhando, hein? A torcida botafoguense adora o Léo Franco. Não, mas só... Então, parabéns, Léo Franco. Não, parabéns. Está fazendo juso aos 600 reais que ele ganhou por mês. Está fantástico. Beleza. 600 reais. Ó, vamos lá. David, a gente tem essa informação com o Margo. Vai começar no banco amanhã. Erickson, Gustavo Henrique, Guerra, Barra, Marcelo. Eu não sei. Você acha que o Marcelo joga? Vai, Marcelo. Você acha que o Marcelo joga, Charles? Joga. Eu acho que joga. Então, vamos colocar o Marcelo. Mas, está lá, Barra, Diego Guerra, Gia Vitor. Essa é a zaga, tá? Volantes. Mantuã e solto. E Xuxa. Ele vai com dois volantes amanhã. Dois volantes. Ataque do Botafogo. Bruno Michel, Thiago Reis e Cadu Barone. Era o João Diogo ali, mas como o João Diogo não está, vai os três ali. Bruno Michel, Thiago Reis, Cadu Barone. Gostou? Bom time. Acredito que, talvez, no segundo tempo tenha espaço aí para o Dudu. Porque ele vinha bem no jogo fora de casa contra o Ferroviário, quando foi substituído no intervalo. Mas é um bom time. O Marcelo, na zaga, deve dar uma segurança que o time está precisando. E a sequência de jogo do Xuxa. O último jogo ele foi bem, conseguiu construir alguma coisa ali no meio de campo. Agora o João Diogo vai fazer falta, hein? Eu acho também que vai fazer falta. Por mais que Bruno Michel está legal, o Cadu Barone entrou bem, eu acho que o João Diogo ainda vai fazer um pouquinho de falta. Ele é um motorzinho. Ele estava entrosado com esse time, né? Ele estava, assim, dando certo as jogadas dele. Fez um golaço no último jogo, né? Que era para ser o gol do Fantástico e não foi. Enfim, o que você acha, Charles? E o Tahari que está perdendo espaço cada vez mais, hein? Ele que era titular absoluto ali no meio campo, né? Com volante, bom volante. Bem lembrado. Vai perdendo espaço a cada jogo. Agora com a chegada do Paulo Baia, mais ainda. Olha, eu vou dizer uma coisa, não sei não. Eu acho que caberia aí o Tahari que nesse meio campo. Não sei a sua opinião do Leandro, mas caberia o Tahari que nesse meio campo aí sim, viu? Um belo volante, na minha opinião. O Tahari que é um primeiro volante, né? Ele tem uma saída de bola boa. Por isso que estava jogando com três zagueiras o Leandro Zaga e o Tahari que estava colocando o Guerra no banco, porque o Tahari que tem melhor saída que o Guerra. Mas com o Tahari que machucou, lembrando, né, gente? O Tahari que machucou. Voltou. Depois voltou. O Zaga preferiu colocar no banco. Aí já veio a troca do Paulo Baia. E o Paulo Baia está preferindo o Mantuan e Souto. Eu, para mim, o Tahari que é um bom volante para cobrir a Zaga. Para sair, eu acho que o Souto e o Mantuan é um pouquinho mais de força. Um pouquinho mais de, vou dizer assim, não de habilidade, mas que chega melhor no ataque. Na verdade, o Tahari que seria uma boa opção para o banco, né? De repente você está ganhando o jogo que você quer fechar ali para garantir a vitória, você coloca o Tahari que fecha ali para não tomar gol, né? Ele está no banco de reserva, né? Ele viajou, né? Bom banco. Então... Opção, opção. E ele sacou o Marlon também, né? É verdade. Nós não falamos... É. Que não vem bem, né? Sacou o Marlon, né? Não vem bem algum jogo. É, essa é a informação que nós temos que o Marlon vai ficar no banco de reserva lá. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. O Morales, hein? Sob nome maravilhoso, mas jogando, hein? E o Morales deu a entrevista lá. Não, eu estou hábito, estou 100%. Não jogou com o Zago. O Zago não estava levando o Morales, né? E agora o Paulo Bar nem colocando o Morales. Vai jogar copinha. Deixa de fim, né? Por isso que a informação que nós não tínhamos e agora tem, que é que o Pelai pode trazer um lateral direito aí. Eu não acho, gente, que o Marlon está jogando mal, não. Ele deu uma caída, mas o time deu uma caída. Agora, é normal, é comum o jogador e o time, às vezes, dar uma caída e depois sobressair de novo. Mas não tem peça-altura. Então, mas aí o que vai acontecer? O Erikson, que é não só lateral e zagueiro, é mais zagueiro do que lateral. O que você acha que o jogo de amanhã, Leandro? Não vai subir tanto para o ataque. Ele vai jogar com mais ou menos um jogador pirata. Sabe que é jogador pirata, né? Ele joga de um lado só, o time. Então, assim, vai ter que tomar muito cuidado, às vezes, porque se for jogar o Erikson mesmo, gente, o Botafogo não vai atacar tanto daquele lado. Mas provavelmente a intenção já seja essa, de fechar ali o Erikson ajudando quase na zaga, porque o meio campo não é tão pegador assim. E vai jogar só dois volantes, né? E os dois meninos na ponta também, talvez não consiga acompanhar tanto os laterais do Confiança. É, e vamos ver como que vai se posicionar no começo do jogo, né, o Botafogo. Esse ataque do Confiança passa medo? O ataque do Confiança? Não, não. Nenhum medo. Nenhum medo, gente. Pelo amor de Deus. Então, para cima dos caras. Tem que tomar... Não, é assim, ó, Charles. Para cima dos caras. Você tem que jogar. Entrar firme, entrar forte, pegada... Que é a característica do Paulo Baio. Do Paulo Baio. Agora, se você falar assim, não, calma que não dá medo, vai perder. Vai perder o jogo, né? A gente já sabe... Você lembra o ferroviário, né? Não mostrou nada demais. Com todo respeito ao nosso amigo Fonseca, mas não mostrou nada demais o futebol do Velviário. E acabou perdendo de 1 a 0, né? Que era o Leandro Zago. Enfim, gente. Então, tá aí o provável Confiança e o provável Botafogo. David, Erikson, Gustavo Henrique Guerra, o Marcel e o Jean-Victor. Nós estamos cravando que o Marcel joga, porque a informação que nós temos, o Marcel já está no BID, tá? Tá aí o Marcel. Marcel Felipe Afonso Genestra Escalese. Gostou? Gostou? Qual é o seu nome completo, Charles? Agora deixa eu te falar um pouco pra você. Não, eu quero saber o seu nome completo. Deixa eu te falar um pouquinho pra você aqui. Não, rapidinho. Fala o seu nome completo. Charles Evangelista. Só isso? Charles Marcos Evangelista. Como? Charles Marcos Evangelista. Charles Marcos. Você tem cara... Não tem cara de Marcos. Não tem. E você, Leandro Rabelo? Leandro Gomes Rabelo. Aí sim. Eu também não tenho cara de Luiz César Morales, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui pra você. Quem tá acostumado também aí a ficar muito no banco, que eu vejo sempre, é o Samuel, né? O Samuel, na nação, costuma ficar sempre no banco e vai continuar no banco, né? É. Verdade. O Samuel não sai do banco. É, mas ele não fica sentado igual nós, não. Ele trabalha. Nós não trabalha, né? Você quer comparar o trabalho dele com a gente? Nós não trabalha. Ele que trabalha, o Samuel. Fica lá pegando o vagabundo que entra no banco lá, que quer roubar banco. Um abraço pro Samuel. Então tá aí. O Marcel tá no bid. Volta pra mim o provável. Então o Marcel tá aí. Nós estamos gravando que o Marcel joga. Meio campo, Mantuan, Solto e Xuxa. No ataque, Bruno Michel, Thiago Reis, Cadubarone. Esse é o provável, tá, gente? É, e o seu jogador aí do Corinthians, que você falou que ia ser o titular, o Thiaguinho. Não, chega no Thiaguinho do meu Curingão. Esse jogava muito, jogou muito no Santo André esse ano, né? E tal. Aí chegou no Botafogo. Tá aí, ó. Bem com o Paulo Baia, tá jogando. Vamos esperar aqui. O seu grande amigo, o Thiaguinho. Quando o Thiaguinho for titular... Explica pra mim, ô Momora, por que que ele não joga? Eu também não sei, né? Porque você falou que é um jogador que arma, vem ali no meio campo... Você sabia que tem duas... Deixa eu explicar aqui. Pode colocar. Qual que é a diferença dele com o Xuxa, por gentileza? Não, é o Xuxa Canto e Larie. Tchau. Tchau.